Bom, hoje eu vou listar aqui pra vocês 3 coisas que você não deve fazer no Anime Artifacts Esse vídeo vai ser um pouco mais curto, vai, mas vai ser essencial pra você ficar bom aqui no jogo Então bora pro vídeo, vai! Todo mundo quer ficar bom no Anime Artifacts, até porque é um jogo novo e tal, e mais pra frente Provavelmente vai ficar muito difícil de você alcançar quem já estiver lá na frente, ok? Então por isso que eu vou listar 3 coisas aqui pra você não ficar perdido no Anime Artifacts O primeiro delas é obviamente parar de farmar depois que você chegar na última área Isso é a coisa mais errada que você pode fazer, tá? Não é porque você chegou na última área do jogo que você tem que parar de farmar Pelo contrário, você tem que continuar farmando assim pra você ficar melhor ainda no jogo e tal E quando lançar a próxima área você já tem uma posição confortável e poder descansar, podemos dizer Pelo menos 1 ou 2 dias de um possível farm, ok? Então comece a farmar agora pra quando lançar a próxima área você não ficar atrasado e já comprar O exemplo foi quando lançou a arma de surrou de arte online Eu falei sobre juntar dinheiro, pelo menos 1 milhão pra comprar a área E quem não farmou quebrou a cara Quando atualizou foi desesperado farmar, pegar os 800k pra comprar a nova área Ou seja, não faça isso, não pare de farmar, ok? Continua farmando com força baixa Gente, é sério, não rola, não cola vocês ficarem farmando com força baixa Eu já falei que o mínimo aqui, até então, até a última atualização que foi a do surrou de arte online O mínimo é você ficar entre 900k e 1000k de força, ok? Ah, mas Rogério, você também não está com 1000k de força Ok, mas eu já estou farmando para ficar com esse número até a próxima atualização, ok? Você tem até a próxima atualização, pelo menos pra ficar com 800k e 1000k de força Porque senão você vai passar sufoco na próxima área Igual eu passei quando lançou a do surrou de arte online Eu comecei a área do surrou de arte online com 300k de força apenas E eu dei uma farminha bem rápida na força e já peguei 700k, ou seja, não é desculpa a falta de dinheiro, ok? Tem a conclusão de que, obviamente, se você não farmar Se você não farmar, e mesmo se você gastar bastante, tipo 8 milhões Tem chance de sua força evoluir quase nada Mas, na maioria das vezes, é bastante importante você farmar Volta em umas áreas que você não pegou nada e etc Porque você tem que pegar essa força, é basicamente isso Volta nas outras áreas, pega alguns míticos, uns lendários, uns épicos aí Se você não conseguiu pegar, tenta zerar o máximo aí que você conseguir de uma área Não tô com sorte na área, pula pra próxima E é isso, faz igual eu fiz Eu peguei bastante míticos da primeira área e fui passando pras outras Tentando pegar lendário, épico e etc Tentar fechar pelo menos o catálogo ali Consegui e tô com uma força um pouco maior Só tô deixando um pouco a desejar na área do surrou de arte online Porque eu não consegui pegar nada de importante ainda E na minha área anterior Mas já já eu vou tá compensando isso daí É sério, é sério, eu vou tá conversando bastante E vamos lá gente, pro terceira dica, ok? Você parar de ficar informado sobre o jogo Ou não seguir alguma dica que a gente deu Por exemplo, eu dei a dica de juntar pelo menos 20 milhões pra próxima área Eu vou fazer isso Mas o mínimo que você pode juntar aí é 2 milhões pra próxima área, ok? Ah, mas como é que eu vou saber se a dica vai agregar o meu jogo? Vamos lá Se eu tiver com a força abaixo de 900 Aí se ele falar pra você pegar mais personagens Vai agregar Em questão de dinheiro, se ele falar pra você gastar tudo Não vai agregar Ou seja, guarde seu dinheiro Fique com a força entre mil ali Mil já tá muito bom 900 também fecha a conta Mas é isso Escute as dicas Preste atenção Já falei, ó Eu vou juntar 20 milhões Segue o meu farm O meu farm ele tá funcionando, tá? 20 milhões Estou com uma força consideravelmente boa, ok? Então é isso Essas aqui foram as dicas Se vocês gostaram, por favor Clique no gostei Se inscreve no canal se você não for inscrito Que você vai estar me ajudando bastante Esse foi o vídeo Valeu, falou e fui Até mais e tchau!